Mais de 1 milhão e 200 mil candidatos se inscreveram na segunda edição deste ano do Sisu, o sistema de seleção unificada. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Carandina, boa noite. Olá Aline, boa noite a você e a todos. Este número de inscritos no Sisu é recorde e representa um aumento de 54% em relação ao que foi registrado no mesmo período do ano passado. Nesta edição do Sisu são oferecidas 51 mil vagas pelo sistema que permite aos estudantes que fizeram o Enem do ano passado disputar uma vaga em instituições públicas de ensino superior. São quase 12 mil vagas a mais do que o oferecido no segundo semestre de 2013. Os cursos mais disputados são os de Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade Federal do Maranhão. A primeira chamada vai ser nesta sexta-feira e a matrícula dos selecionados na semana que vem, de segunda a sexta-feira, menos na quinta-feira, Aline, quando a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo de Futebol. O ministro da Educação, Henrique Paim, disse que os resultados do Sisu revelam uma mudança em curso no país. São resultados bastante expressivos que demonstram que o país está mudando, o país está construindo o imaginário da juventude brasileira, das famílias, em torno da questão da educação superior e da educação como ascensão social. Isso gera um interesse cada vez maior por encontrar nas políticas do governo federal as oportunidades que estão sendo ofertadas. E também na semana que vem, também na segunda-feira, começam as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo para estudantes de baixa renda que ainda não têm curso superior. Vão ser oferecidas 115 mil bolsas aproximadamente, 71 mil totais integrais e 41 mil, ou melhor, 73 mil integrais e 41 mil parciais. O grande destaque são os cursos de engenharia. Vão ser 12 mil bolsas de estudos para esses cursos, o que representa praticamente o dobro do que foi oferecido para cursos de engenharia na segunda edição do ProUni em 2013. As inscrições do ProUni vão ser de segunda a quarta-feira da semana que vem, de 9 a 11, portanto, e devem ser feitas pela internet. Aline. Tá ok, Ricardo Carandina. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo.